Fala pessoal, aqui é Flávio e hoje a gente vai falar do link obrigatório que todo que a Thaísa precisa saber. Bom, antes de mais nada, verifique a sua inscrição, ative as notificações e já deixe o seu like no vídeo. Bom, esse é o link obrigatório. A gente tem três notas, o shape da pentatônica é o shape número um da pentatônica de Lá menor, a gente vai dar o exemplo nesse shape aqui. Então, particularmente, esses exemplos vão estar em Lá menor ou em Lá blues, né, que a gente pode aplicar isso também numa tonalidade maior. Isso é uma questão teórica que a gente vai explicar, mas basicamente a gente tem três notas. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Tô brincando. Bom, esse é o cerne do lick central. A gente chama isso basicamente de micro lick de guitarra, né, que são grupos de notas que podem ser usados com frequência, mas que podem haver variações. E aqui eu vou explicar algumas variações. Mas basicamente nós temos essas três notas. Começando a casa 5 da Mizinha. E as casas 8 e 5 da corda C. Elas podem ser feitas todas palhetadas, como tá aí na tabulatura. A gente vai sentir a rítmica de três em três notas, né, são a forma tercinada, mas a gente pode agrupar isso de várias outras fórmulas rítmicas, outros agrupamentos, outras subdivisões rítmicas. Nesse caso a gente tá fazendo a tercina. Então se a gente palhetar tudo, nós temos duas palhetadas pra cima, pra fazer a transição de corda. 5, 8, né. E a casa 5 da corda C, a gente vai fazer a palhetada pra baixo, dessa forma. E aí aqui um efeito, né, pra conseguir esse destaque nas notas. É legal abafar, né, colocar essa parte da sua mão direita em cima das cordas, pra que não soe dessa forma aqui. E aí soa esse intervalo, né, das cordas. Principalmente com distorção, isso mistura, né, e o som não fica muito agradável de se ouvir, ou não fica muito nítido, né. Essas casas 5, né, tanto da mesinha quanto da C, elas vão estar sendo apertadas pelo mesmo dedo, né, o dedo 1. Aqui, por ser casa 8, e já sugerindo a articulação das próximas variações, eu sugiro fazer com o dedo 3, mas é possível fazer com o dedo 4, que vamos dizer, é o dedo padrão, né, dessa digitação, dessa região. Mas aqui eu vou fazer com o dedo 3. Por quê? A primeira variação a gente já faz com o ligado, né, Então, assim, a gente vai fazer um pull off na casa 5, 8, né, da corda C. Esse movimento 8, 5. Então a gente vai ter agora só duas paletadas pra cima, toda vez complementada com o ligado. E aí aqui a gente aplica a primeira variação, que é a conclusão com um bend, né. Aí a gente vai dar um bend de um tom, a partir da casa 8, a corda C, depois que a gente fizer essas três notas. Então é um microlick seguido de um bend. E aí assim a gente tem uma nova frase. A nota alvo é a nota lá da casa 10 da corda C, mas a gente vai dar um bend na casa 8 pra que afine, né, com a nota 10 da corda C. Pode fazer quantas vezes quiser, né, dessa forma, esse microlick. E aí a gente vai parar no bend. Aqui eu vou fazer de uma forma mais rápida, né, que a gente faz com o ligado. E aí conclui com um bend com a paletada pra baixo. Bom, as próximas variações, vocês mesmos já podem deduzir, vão ser notas tocadas em outras cordas, os bend, né, de finalização. A partir desse microlick, a gente pode dar um bend na casa 7 da corda Sol. Também é um bend de um tom, né, objetivando a nota Ré viajando pra nota Mi, que tá respectivamente aqui nas casas 7 e 9 da corda Sol. A gente pode, eventualmente, parar na própria nota sem o bend. Na corda C, casa 8, né, 8 com bend. E na Mizinha também vai dar na casa 8, que é dentro do shape da pentatônica. E aí a gente fez uma última variaçãozinha, que ela é toda rítmica, né, e com uma conclusão com um bend na corda C, na casa 8 da corda C, e aí vocês vão ver aí na tablatura. O som dele, dentro de um beat, né, que a gente vai colocar aqui com os pés, vai ser dessa forma. Ele, vamos dizer, dentro de todos aí, é um aspecto mais variado, né, desse lick, que pode ter variações infinitas, né. Esse daí vamos ouvir como é que fica. 3, 4. De novo. Fazendo bem devagar. 3, 4. E aí a gente tem uma variação rítmica, com sucessões desse micro lick, né, deslocado ritmicamente, concluindo com um bend na casa 8 da corda C. Poderia ser em qualquer outra corda. 3, 4. Basicamente é isso, pessoal. Esse lick é obrigatório. Treina essa articulação, basicamente, né. E aí todas as outras complementações, e usa sua criatividade também, para terminar esse lick de forma diferente. É um micro lick, que é o cerne da linguagem da guitarra, né. Vamos dizer assim, para mim é um dos primeiros licks obrigatórios. Existem muitos outros licks, na realidade é uma infinidade até que você construa sua linguagem na guitarra, né, uma linguagem rica, né, de improvisação, para fazer solos, mas o cerne, né, dessas frases, tá, dessas três notas. O resto tudo é variação. Bom, aqui para finalizar, eu vou dar alguns exemplos musicais com esse lick, né, eu vou soltar alguns playbacks em vários estilos, e vocês vão ver como se aplicam esses licks, né, rítmicamente, melodicamente também, com terminações, fazendo as variações. Eu vou dar alguns exemplos musicais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.